Esse, esse, a DJ foinha, moleque sem compromisso Ele tá que dá sumiço, ele, ele tá que dá sumiço Garalho! Boa turnaca, proto maca to cada, Engineering Pois eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem foder, catapa dos de carinho Vem foder, catapa dos de carinho O ZW tá cantando e ela senta gostosinho Vem foder, catapa dos de carinho Vem foder, catapa dos de carinho Vem foder, catapa dos de carinho Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Taca no teu bura, taca no teu buraquinho Esse, esse a DJ é foinha, moleque sem compromisso Ele tá que tá sumiço, ele, ele tá que tá sumiço Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Taca no teu buraquinho Vem foder, catapa dos de carinho Vem foder, catapa dos de carinho O ZW tá cantando e ela senta gostosinho Vem foder, catapa dos de carinho Vem foder, catapa dos de carinho Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Taca no teu buraquinho Esse, esse a DJ é foinha, moleque sem compromisso Ele tá que tá sumiço, ele, ele tá que tá sumiço Esse, esse a DJ é foinha, moleque sem compromisso Ele tá que tá sumiço, ele, ele tá que tá sumiço